Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Angélica Rodrigues, esse é o Doce Renda na Cozinha, nosso canal de marketing vendas para confeitaria. E nós acabamos de chegar ao final daquela nossa maratona Se Eu Vender Esse Doces. Se você acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, você viu sobre essa maratona. Se você não assistiu, eu vou deixar a playlist aqui embaixo para você assistir todos os vídeos, tá? A gente fez um projeto que a gente foi do zero, da criação de uma confeitaria do zero, até todo o desenvolvimento do nome, escolha dos produtos, escolha do tipo de cliente ideal. Eu ainda compartilhei com vocês a receita de um produto super diferente, inovador, que vocês podem fazer também para vender. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de conteúdos que a gente vai publicar dentro das redes sociais. Faz um tempo que eu estou divulgando isso também. Muita gente entra em contato comigo, Angélica, eu não tenho produtos, eu não estou tendo encomendas, que tipo de foto eu vou colocar, o que eu vou divulgar dentro das minhas redes sociais. Eu não posso investir, não posso gastar dinheiro, eu vou ter desperdício. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês que sim, é possível a gente criar até 60 conteúdos com um único produto, preparando uma única receita, tá? Agora você me pergunta, Angélica, eu vou perder essa receita? Gente, os primeiros conteúdos que a gente coloca nas nossas redes sociais é o investimento mais importante que você precisa fazer na hora de começar o seu negócio, tá? Então investir pelo menos em uma receita, um tipo de embalagem para poder fotografar, isso é primordial, tá bom? Você precisa de um catálogo de produtos, é como qualquer outro negócio. A gente tem os negócios em que a gente tem o produto e a gente vende, né? E a gente tem os produtos perecíveis que precisam ser feitos sob encomenda ou pronta entrega em cima da hora mesmo, que não dá para a gente ter isso estocado, né? Então é um investimento inicial, montar esse catálogo, ter o que mostrar para o seu cliente. Seu cliente não tem como ele comprar uma coisa que ele não sabe o que é, como é. Então esse catálogo, essas fotos têm que ser feitas muito bem feitas, tá? De forma profissional, com uma aparência bem profissional. E mostrando todos os detalhes possíveis do seu produto, isso é primordial, tá bom? Os primeiros conteúdos é o investimento mais importante que você deve fazer, até mais importante que utensílios, ingredientes, maquinários e outras coisas, tá? Bom, vamos lá, eu separei aqui para vocês algumas ideias, tá? De tipos de conteúdo que vocês podem fazer para o Instagram, tanto para os Stories quanto para o Feed do Instagram também. E a gente tem agora um canal nosso exclusivo do Doce Renda na Cozinha lá no Telegram. É um canal, um grupo exclusivo de conteúdos gratuito. E assim que você terminar de assistir esse vídeo, eu vou deixar o link do grupo do Telegram aqui embaixo, você entra lá nesse grupo, tá? E eu vou liberar para vocês um perfil lá no Instagram privado que eu criei com todas essas publicações, essas ideias de conteúdos, ideias de publicações que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu coloquei tudo isso no Instagram privado e simulei mesmo como se eu estivesse realmente divulgando esse meu produto e vendendo ele lá no Instagram. Então, finalizou o vídeo, entra no grupo do Telegram, o link vai estar aqui na descrição, que lá dentro do grupo eu vou estar liberando o acesso a esse perfil privado, tá? É só vocês entrarem lá que vocês já vão encontrar as instruções para acessar isso aí. E lá dentro desse perfil privado tem todos os conteúdos e muitos outros, tá? Além dos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esses conteúdos vão estar todos lá dentro, organizadinhos, com as legendas certinhas, como se fosse realmente uma confeitaria real, tá? Uma simulação bem vida real que eu fiz lá para vocês. Então, ó, não se esqueça, finalizou o vídeo, link do Telegram aqui embaixo, entra para o nosso canal lá do Telegram. Além desse perfil do Instagram que você vai acessar agora, tem uma série de outros conteúdos que eu estou sempre liberando por lá, tá? Então, não se esqueça de participar lá com a gente, é totalmente gratuito. Mas vamos lá. O primeiro tipo de conteúdo que você pode publicar é o processo de desenvolvimento do seu produto, tá? Aí você pode fazer stories ou trazer fotos mais elaboradas para o seu feed também. Pode ser separação das receitas, você com o papel na mão separando quais receitas você vai fazer. Pode ser você estudando alguma receita, tá? Uma receita nova que você quer testar e aí você tira um print ou faz um videozinho no computador também, mostrando nos stories que hoje é dia de estudar novas receitas. Testes de receitas, você na cozinha testando uma receita nova. Pode ser a criação do seu menu, como eu fiz também em alguns casos, você sentada com o papel na mão, elaborando o menu, o novo menu da sua empresa, quais itens vão conter nesse menu, um pouco dos preços também. Agora, o principal objetivo desse tipo de story, desse tipo de publicação no feed também, esse tipo de conteúdo específico, de desenvolvimento do produto, a gente usa para poder gerar interações, tá? Então, você pode colocar caixinhas de perguntas, por exemplo, alguém adivinha o que a gente vai fazer? Alguém adivinha que receita é essa que eu estou estudando? Então, caixinhas lá nos stories do Instagram para gerar interação. Você também pode ativar o gatilho da curiosidade, mostrando para o cliente que você está preparando o menu, que está vindo novidades, e também o gatilho da novidade, porque novidade atrai muito as pessoas, tudo que é novo as pessoas querem conhecer, tem curiosidade, então o gatilho da curiosidade com a novidade trabalham ali, ó, bem juntinhos, tá? E você pode usar tudo isso através dos stories do Instagram, se você fotografar e filmar um pouquinho do processo de desenvolvimento do seu produto. Outra ideia de conteúdo são as compras e reposição de estoque, tá? E nesse tipo de conteúdo, você pode filmar também idas ao mercado, seleção de ingredientes de qualidade, tá? Mostrando para o cliente que seus ingredientes são realmente de marcas que têm autoridade, são realmente ingredientes bons de qualidade, pode mostrar um pouco de organização das compras, chegando em casa, pode colocar fotos dos ingredientes no seu feed de forma mais elaborada, coloca o ingrediente dentro de uma louça bonita, faz uma foto legal e leva isso para o feed como um conteúdo, tá? Esse tipo de conteúdo serve para gerar humanização, ativar o gatilho da autoridade, como eu falei para vocês, se vocês usarem ingredientes de marcas que têm autoridade no mercado, e também ativar o gatilho da segurança, o cliente vê um pouquinho de como você faz suas compras, de como você organiza isso dentro do seu estoque, ele vai perceber que tem um carinho, tem um cuidado, isso passa segurança para ele na hora de fazer a compra também. O próximo tipo de conteúdo é justamente focar nos ingredientes utilizados, tá? Você pode contar um pouco da história de algum ingrediente, as qualidades que ele traz para o seu produto e por que você usa essa determinada marca, pode falar um pouco dos preços e até fazer uma brincadeira do tipo, gente, valorizem o nosso produto porque o leite condensado tal está muito caro. E aí você filma um pouquinho, traz um pouco de dinâmica, sabe? Deixa um pouco divertido os seus stories também, mas mostrar os ingredientes utilizados é muito importante para despertar desejo no seu cliente, porque na hora que ele vê uma foto elaborada, um vídeo bem feito daquele ingrediente ali, isso desperta muito desejo. Esses produtos das marcas famosas aí, esses chocolates, como Kit Kat, Kinder Bueno, no Oreo e tantos outros aí, quando o cliente olha para aquela foto, se ela está mais elaborada, isso vai despertando desejo nele, tá? Também ativa o gatilho da segurança, mais uma vez, porque o cliente está conhecendo com quais ingredientes você trabalha e também ativa o gatilho da autoridade, onde você vai pegar um pouquinho da autoridade dessas marcas que já tem nome no mercado, que já são reconhecidas pelo cliente e aí ele vai te reconhecendo como autoridade em quem faz determinado produto de qualidade, de extrema qualidade, justamente por você usar ingredientes ou originais ou de marcas que já são conhecidas por ele. Outro tipo de conteúdo que também pode vir para o seu Instagram são preparos da receita do seu produto em si, né? E aí você pode mostrar como são feitos os recheios, como é feita a montagem do seu produto, como ele é embalado, o que acompanha o produto, como que é feita a entrega desse produto, se você trabalha com pronta entrega ou sob encomenda, esse tipo de conteúdo pode despertar muito desejo no preparo das receitas, fazer aqueles vídeos bem gustativos, sabe? Que dão aquela vontade de comer. Também trazem informativos importantes que o seu cliente precisa saber para comprar o seu produto. Por exemplo, quando você mostra como esse produto é embalado, às vezes ele quer dar um presente para alguém, e aí você fazer um story mostrando certinho, os mínimos detalhes, como que é a sua embalagem, se acompanha um laço, uma sacola personalizada. Isso são informativos importantes que o cliente muitas vezes quer saber sobre o seu produto, seja para consumo mesmo ou para presentear alguém. E também ativa muito o gatilho da escassez a parte de pronta entrega, se você trabalha com pronta entrega, anunciar em determinado dia que você está preparando X quantidades, que são poucas, e para o seu cliente reservar logo, senão ele pode ficar sem. Próximo tipo de conteúdo também é mostrar o produto pronto, é claro, né gente? Muitas fotos do produto inteiro, bem montado, bem prontinho para entrega. Nesse tipo de conteúdo você faz uma chamada para o cliente para a compra, para ele encomendar, para ele reservar o produto dele. Pode também fazer uma degustação do produto, esse tipo de foto, de vídeo também é muito importante para despertar desejo, aquela colherada bonita, sabe? Eu não sei qual é o seu produto, aquela fatia bonita de bolo, vai depender do seu produto, seja mordida, num brigadeiro, num bombom, faz esse tipo de degustação, tá? E mostrar também detalhes dessa degustação, tá? Faz um vídeo de uma fatia de bolo, filma por dentro do bolo, bem bonitão, tá? Um vídeo bem atrativo para despertar desejo nesse cliente e também você pode construir um momento. Momentos vendem muito mais do que simples fotos, do que simples produtos, tá? A construção de um momento, você vai pensar de que forma o seu produto é consumido. É um bolo caseiro? É consumido no café da tarde, num chá entre amigos? Prepare esse momento, tá? Fotografa o seu bolo numa mesa de chá montada para 3, 4 pessoas, seu bolo serve 10 pessoas, monta uma mesa bem cheia, bem bonita, para o cliente assimilar aquilo ali com o momento que ele queira reproduzir. Isso vai despertar muito mais desejo, tá? Esses tipos de stories mostrando o produto pronto é só para gerar desejo, tanto stories quanto feed do Instagram, tá? Qualquer tipo de conteúdo que vá para dentro do Instagram, mostrando o seu produto pronto, o nosso principal objetivo é despertar muito desejo e também usar muito a escassez quem trabalha com pronta entrega. Encomendas também. Se você não sabe o que é escassez, já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre, tá? É um gatilho mental que ativa a urgência no seu cliente, tá? Então, falar que está acabando, que são poucas unidades. Então, quem trabalha com pronta entrega consegue trabalhar isso muito bem de forma mais fácil. Mas, se você trabalha por encomenda, você pode usar isso na sua agenda, tá? Minha agenda tem poucas vagas, eu só vou conseguir atender x clientes, então reserve agora e reserve sua data, seu pedido e por aí vai. Aí vai depender do seu produto, tá? Agora, se você me acompanha aí nas redes sociais, já deve estar sabendo que semana que vem eu vou fazer um evento do dia 5 ao dia 8 de outubro, 100% gratuito e 100% online. Vão ser quatro aulas ao vivo comigo aqui no YouTube mesmo, tá? Onde a gente vai destrinchar o Instagram para a confeitaria. Vou passar para vocês todos os processos para a gente construir um perfil profissional, um perfil comercial, que tipo de conteúdo tem que ir lá para dentro, como que a gente cresce o nosso perfil no Instagram para poder possivelmente alcançar novos clientes. Então, você é minha convidada especial nesse evento, tá? Entra no nosso grupo do Telegram que eu estou compartilhando mais informações do evento lá também e já vou liberar para vocês lá o acesso a esse perfil do Instagram onde eu coloquei todas essas 60 ideias de conteúdos, essas que eu mostrei para vocês e muitas outras, tá? Eu estou te aguardando lá no grupo do Telegram e a gente se fala no próximo vídeo. E aí